Mas, como homem que caminha só e nas trevas, resolvi-lhe tão lentamente e usar de tanta circunspecção em todas as coisas que, mesmo se avançasse muito pouco, evitaria pelo menos cair. Não quis de modo algum começar rejeitando inteiramente qualquer das opiniões que, por ventura, se insinuaram outrora em minha confiança, sem que aí fossem introduzidas pela razão, antes de despender bastante tempo em elaborar o projeto da obra que ia empreender, e em procurar o verdadeiro método para chegar ao conhecimento de todas as coisas de que meu espírito fosse capaz. Eu ia estudar um pouco, sendo mais jovem, entre as matemáticas, a análise dos geômetros e a álgebra, três artes ou ciências que pareciam dever contribuir com algo para o meu desígnio. Mas, examinando-as, notei que, quanto à lógica, os sociologismos e a maior parte de seus outros preceitos servem mais para explicar à outra em as coisas que já se sabem, ou mesmo, como a arte de Lúcio, para falar, sem julgamento, daquelas que se ignoram, do que para aprendê-las. Embora ela contenha, com efeito, uma porção de preceitos muito verdadeiros e muito bons, há, todavia, tantos outros misturados de permeio, que são ou nocivos ou supérfluos, que é quase tão difícil separá-los quanto tirar uma diana ou uma minerva de um bloco de mármore que nem sequer está esboçado. Depois, com respeito à análise dos antigos e à álgebra dos modernos, além de se estenderem apenas a matérias muito abstratas e de não parecerem de nenhum uso, a primeira permanece sempre tão adestrita à consideração das figuras que não pode exercitar um entendimento sem fatigar muito a imaginação. Esteve-se de tal forma sujeito, na segunda, a certas regras e certas cifras que faz dela uma arte confusa e obscura que embaraça o espírito em lugar de uma ciência que o cultiva. Por esta causa, pensei ser míster procurar algum outro método que, compreendendo as vantagens desses três, fosse isento de seus defeitos. E, como a multidão de leis fornece, amigo, de excusas aos vícios, de modo que o Estado é bem melhor dirigido quando, tendo embora muito poucas, são estritamente cumpridas, assim, em vez desse grande número de preceitos de que se compõe a lógica, julguei que me bastariam os quatro seguintes, desde que tomasse a firme e constante resolução de não deixar uma só vez de observá-los. O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não conhecesse evidentemente como tal, isto é, de evitar cuidadosamente a precipitação e a prevenção e de nada incluir em meus juízos que não se apresentasse tão clara e tão distintamente a meu espírito, que eu não tivesse nenhuma ocasião de pô-la em dúvida. O segundo, o de dividir cada uma das dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quanto possíveis e quantas necessárias fossem para melhor resolvê-las. O terceiro, o de conduzir por ordem meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos mais compostos e supondo mesmo uma ordem entre os que não precedem naturalmente uns aos outros. E o último, o de fazer em toda parte enumerações tão completas e revisões tão gerais que eu tivesse a certeza de nada a omitir. Essas longas cadeias de razões, todas simples e fáceis, de que os geômetras costumam servir-se para chegar às suas mais difíceis demonstrações, haviam-me dado ocasião de imaginar que todas as coisas possíveis de cair sob o conhecimento dos homens seguem-se umas às outras da mesma maneira. E que, contando que nos abstenhamos somente de aceitar por verdadeira qualquer que não o seja, e que guardemos sempre a ordem necessária para deduzi-las umas das outras, não pode haver quaisquer tão afastadas a que não se chegue por fim, nem tão ocultas que não se desculpam. E não me foi muito penoso procurar por quais devia começar, pois já sabia que havia de ser pelas mais simples e pelas mais fáceis de conhecer. E considerando que, entre todos os que precedentemente buscaram a verdade nas ciências, só os matemáticos puderam encontrar algumas demonstrações, isto é, algumas razões certas e evidentes, não duvidei de modo algum que não fosse pelas mesmas que eles examinaram. Embora não esperasse disso nenhuma outra utilidade, exceto a de que acostumariam o meu espírito a se alimentar de verdades e a não se contentar por falsas razões. Mas não foi meu intuito, para tanto, procurar aprender todas essas ciências particulares que se chamam comumente matemáticas. E vendo que, embora seus objetos sejam diferentes, não deixam de concordar todas, pelo fato de não conferirem nesses objetos, se não as diversas ações ou proporções que neles se encontram, pensei que valia mais examinar somente essas proporções em geral, e supondo-a apenas dos suportes que servissem para tornar o seu conhecimento mais fácil. Mesmo assim, sem restringi-las de forma nenhuma a tais suportes, a fim de poder aplicá-las tão melhor em seguida a todos os outros objetos a que conviessem. Depois, tendo notado que, para conhecê-las, teria alguma vez necessidade de considerá-las cada qual em particular, e outras vezes somente de reter ou de compreender, várias em conjuntos, pensei que, para melhor considerá-las em particular, devia supô-las em linhas, porquanto não encontraria nada mais simples, nem que pudesse representar mais distintamente a minha imaginação e aos meus sentidos. Mas que, para reter ou compreender várias em conjunto, cumpria que eu as designasse por alguns signos, os mais breves possíveis, e que, por esse meio, tomaria o empréstimo o melhor da análise geométrica e da álgebra, e corrigiria todos os defeitos de uma pela outra. E aí 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 E aí